Cronograma da Eudora Lembrei.. hoje é dia de Cronograma da Eudora.. E hoje é dia da nutrição.. Então bora fazer uma mistura com os produtos da Eudora.. Com o Cronograma Capilar da Eudora.. para fazer essa nutrição no cabelo.. Hoje é dia de usar a máscara da Eudora.. Que vem no kit do Cronograma Capilar da Eudora.. Já tem vídeo da reconstrução.. se quiser é só voltar alguns vídeos.. E hoje é dia da nutrição.. Então bora fazer essa mistura.. Esse é um potencializador da Eudora.. Que colocamos na máscara.. Para poder fazer o Cronograma Capilar da Eudora.. Vou abrir a máscara com vocês.. E vou pegar uma colher da máscara.. Está vendo.. Uma colher pode ser até menos.. É que meu cabelo é muito grande mesmo.. Vou colocar nesse potinho aqui.. Coloquei.. E agora a gente vem com o potencializador de nutrição.. E a gente vai colocar 5 gotinhas aqui.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Caiu uma a mais.. Mas não conta né gente.. Então.. Bora mexer isso daqui.. Pronto.. Nossa mistura está pronta.. Agora bora lavar esse cabelo.. Banho tomado.. Então bora passar essa mistura no cabelo.. Como vocês viram anteriormente.. Eu fiz a mistura de nutrição do Cronograma da Eudora.. E agora vou espalhar no cabelo.. Vocês podem fazer no banho mesmo.. Ela só precisa de 5 minutos para ativar no cabelo.. Só que como eu quero gravar aqui para vocês.. Então o que acontece.. Não dá para eu fazer no banho.. Porque ia ficar muito ruim.. Mas vocês podem passar no banho.. Após o shampoo.. Deixar 5 minutos e já enxágua.. E assim.. Rende muito.. Rende muito mesmo.. Vocês viram o tamanho da colherzinha que eu peguei.. E já consegui passar.. Tudo no cabelo.. Quase todo.. E ainda tem um pouco aqui.. No potinho que eu fiz a mistura.. Então bora terminar de passar.. Porque a gente vai desperdiçar.. Eu passo um pouco em cima.. Como eu já falei no outro vídeo.. Porque eu gosto.. De fazer no cabelo inteiro.. Não só nas pontas.. Se você tem problema com caspa.. Qualquer coisa assim.. Não faça isso que eu faço.. Não passa aqui.. Só passa das pontas para baixo.. Eu não tenho esse problema.. Então.. É.. Eu consigo passar no cabelo inteiro.. Mas se você tiver algum problema assim.. Não faça isso.. Que eu faço.. Porque eu passo até na raiz.. Produtinho passado.. Bora passar uma escova.. Só para alinhar os fios.. E espalhar melhor.. Produtinho espalhado.. Bora esperar 5 minutos.. Depois eu enxago.. E depois eu vou voltar com o resultado.. Para vocês.. Ainda nesse mesmo vídeo.. Então.. 5 minutos.. Eu já volto com o resultado para vocês.. Bora galera do canal.. Chegou a hora do resultado.. Da hidratação.. Com potencializador de nutrição da Eudora.. Depois que eu fiz a nutrição do cabelo.. Deixei 5 minutos.. Enxaguei.. E agora meu cabelo já está seco.. Porque eu deixei ele secar natural.. Como eu sempre falo em vários vídeos.. Então.. Eu não uso fonte de calor.. Por isso que demorou um pouco.. Mas.. Como prometido está no mesmo vídeo o resultado.. Tá gente.. E meu cabelo ficou assim.. Ele está super sequinho.. Mas com um brilho incrível.. Isso porque eu preciso retocar minha raiz.. Essas coisas.. Mas olha isso.. Ele está muito brilhante.. Muito lindo.. Olha isso.. Está bem soltinho.. Perfeito gente.. Então bora que no próximo vídeo.. Eu volto com a etapa de hidratação para vocês.. E com o resultado também.. Então é isso.. Esse foi o cronograma.. A vez da nutrição.. A próxima vai ser a hidratação.. Se você gosta desse tipo de conteúdo.. Já deixa um like.. Se inscreve aqui no canal.. Para a gente saber que tipo de conteúdo você gosta de ver aqui..